Música Várias inscrições e um nível muito alto de potros. Animais de diversos criadores da região e fora. Música O maior redomão oficial da BCC da história do Paraná. Ano passado, a prova Redomão Amigos da Cabanha Rio Bonito teve recorde de inscrições. 75 potros revisados e 60 disputando a premiação. Tá muito alto o nível hoje do redomão, né? Todo mundo acho que vem pra ganhar, né? A prova reúne domadores de peso. Aqui, ninguém vem pra brincar. É uma honra, né? A gente tá no meio dos caras que a gente se espelha, assim que eu digo, né? Há mais de 20 anos, a Cabanha Rio Bonito cedia eventos da Raça Crioula. Na sede da Fazenda Santa Cruz, em Ponta Grossa, no Paraná. Música Eu acho que a Rio Bonito é uma referência em termos de eventos, de provas, né? Muito bem recepcionado, pista boa, organização muito boa. Música Eu acho que tá na essência da Rio Bonito ter a casa cheia, sabe? Até foi dessa essência que a gente tirou o nome do redomão, Redomão Amigos, porque é sempre um prazer imenso pra gente receber a turma aqui em casa. Música Um esporte sadio e traz gente sadia, né? Gente de cabeça boa, né? Aqui tem espaço pra todo mundo. Além da prova de potros, a Cabanha recebe a turma do Freio Jovem e do Proprietário. Um evento organizado em parceria com o núcleo Caminho das Tropas. Música A Cabanha vem investindo nessa parte de provas desportivas, pra se agregar usuários cada vez mais e participarem desses eventos. A gente vê várias pessoas com a família inteira, pais, filhos, competição muito saudável. E isso acho que agrega bastante pra toda a região. Os eventos na Rio Bonito viraram uma grande festa. Prova disso é que o redomão é aberto pra quem quiser participar. Basta que o animal seja chucro, revisado e um mês depois encare a pista. Música Vale lembrar que o resultado aqui vai pro ranking da Doma de Ouro. Onde quem somar mais pontos durante o ciclo, corre a final em esteio. Música É uma experiência muito grande a gente participar da Doma de Ouro com vários domadores bons, né? Atenção às datas. Esse ano as revisões acontecem de 21 a 23 de março. E a prova já tá marcada. Vai ser de 20 a 23 de abril. Em jogo, 30 mil reais. E mais, premiação dobrada pros potros da marca Rio Bonito, vendidos no leilão do dia 1º de março. Isso foi uma ideia do Pedro, do Franco, sabe? De dobrar pra marca, né? Isso é muito importante pra nós, né? E é mais uma atrativa pros nossos leilões. Música 60 mil reais de premiação. Não é pouca coisa, não. E o melhor é que os potros da oferta foram selecionados a dedo e prometem fazer bonito. Uma prova também de se avaliar o nível dos animais que tá sendo produzidos dentro de pista. Na mão de outros domadores, de outros proprietários, dando a chance de todos virem aqui competir, né? Abrindo esse belo lugar pra recepção de todos, né? E isso acho que agrega bastante pra Caboinha. Música Música